Ah tá em você. Peguei o rei do móvel, tá? Vai voltar o gancho, hein? Ah, vai tonelar 100%. Voltou já. Ah, morreu. E ela tem histeria, ela tem histeria, pô. Acho que não é o addon não. Não, é o addon sim, é o addon sim. É? Ué, eu tô curado. Ele só precisa me machucar. Mas... Você tocou, véi. Ah, tava na check. Ela tem... Ficou stealth, mano, não sei por quê. Acho que é o addon. Ela tá na check ainda, ela te perdeu? Eu tô na torre, eu tô na tower. Ela te perdeu, eu tô aqui na check. Ela vai brincar no gen que não é estado em dupla. Liv, eu quase errei porque eu não vi a skill check, véi. Nossa, tomei... Ela tomou body block sozinha ali. Eu vou... Eu acho que ela fica em mim. Eu acho que é rancor... Ah, não é. Ela vai botar em você. Sim, sim, sim. Eu salvo ali. Ah, mas eu vou salvar. Você salva? Tá. Eu vou ficar... Ela foi de boa. Ela teve a leitura... Não, tá vindo em nós. Tá vindo aqui na elite agora. Ou não, ou não. Mas Heartbeat tá aqui no 9. É, brincou, brincou, brincou. Tem uma check. Tá no gen do... Tá na elite do 9. Eu vou salvar. Não, voltou o gancho. Eu tô na check com ela, tá? Eu vou ficar avançando o rei leão aqui, fico pro seu e depois... Acho que o Gusto não vai cair não, é? Não. O Gusto tá motivado, não? Nossa, ela jogando sozinha ali, mano. Blinkou pro chão sozinha. O Gusto infinitão na nurse na check. Meu Deus. Meu Deus, velho. O que tá fazendo, velho? Caralho, mano. Não consegue agitar o Gustavo. Não, se eu soubesse que o Gusto ia bater a cabeça da nurse na pareja, eu ia pegar do Dupla, não? Olha, o Gusto segurou pra cara. Ele segurou 90 segundos pra mais, mano. Minha chase de 2 minutos contra a melhor nurse do Brasil. Minha chase do lado é o portão aqui, tá? Portão. Será que ela blinque me na caixa d'água? Talvez ela blinque me na caixa d'água. Ela tá parada, ela tá parada. Quer abrir check, Bojack? Você quer abrir check? Onde é o outro? Onde é o outro? Onde é o outro? Tá segurando o blink. O outro é lá na... Não, não. Segura não. Ela tá parada só. Agora voltou, voltou. Ela voltou. Ela viu o Vandy... Tá olhando pra check, tá olhando pra check. Tá olhando o portão, tá? Só brincando, Bojack é só. Tá, vou forçar o portão. Ah mano, só salva se ela for lá, velho. Se ela vem. Não, não vai não. Não vai não, velho. Não vai não, velho. Se ela vai comentar o Vandy, aí fuder. Vai nada, vai nada, vai nada. Vai brincar em mim, Bojack. Não, não. Tá com o blink segurado, brincou. Brincou o gancho, brincou o gancho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ué. Ela pode derrubar o Borja. Mano, ela... Ela não fez nada. Ela escolheu... Ela escolheu... Mano, essa foi a pior tomada de decisão que eu já vi na minha vida. É, mano. Ela não quis ir em você. Ela não quis me irritar pra me derrubar. Ela quis esperar o BT e depois brincou em você. Meu Deus do céu. Só que tipo, eu pensei mano, ele me irritou aqui. Eu vou entrar na check e vou tentar ir pro outro, né? Porque, pô, ir pra esse aqui é manjado. Aí o cara... Ficou esperando um Vandy, eu não entendi nada mesmo. Ela irritou você. Eu falei, tá, vai brincar no Bojack. Não. Tá, ela vai me irritar. Não. Vai esperar o BT. Não, ela brincou em você depois. Ele não tem... Garrafa de aura. Não. Como não? Tem sim, pô. Tem? Tem. Aquela hora que eu tava atrás da pedra. Quietinho, eu não sei. Ele já veio contornando ela do nada. Eu tô de teamwork de novo. Esse cara toma... Ele toma check, vai. Duvido. Vai, fica aí, fica aí, fica aí. Meu Deus. Meu Deus! Eu vou esperar passar logo o céu, tá? Sim, sim, sim. Eu vou esperar logo o céu. Fica clicando, fica clicando. É o Adão de aura ali, né? Sem crise. Não, acho que é o Adão de aura só de passar na garrafa roxa. Ah, tá. Pera que tem isso? Porra que lindo. Tem, 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 tem. Ali, caralho, percebeu, mano? Nossa senhora. Olha a aura mesmo. Ah, me cura. Vou pegar o gem do Sérgio, tá? Olha só, mano. Olha só, mano. Olha que ele veio em mim. Alguza, tem uma pallet no lixo aqui também, tá? Depois dessa. Tá legal, tá legal. E se tu não chegar em nenhuma, eu te tampo depois. Tem uma no lixo aqui. Virou em mim, senta, sumiu. Tenta, sumiu, tenta, sumiu, tenta, sumiu, tenta. Deve derrubar. Fundo 2, mano. 2, não, 8. Não tenho nada aqui. Ai, meu Deus. Não, ele se deslugou, ele tá... Ele talvez... Procure. Abri no check. Não, não, ele não foi check, não. Ele foi... Você sabe onde tem baú, mano? Ele tá aí no 8, mano. Nossa, ele vai achar Augusta, velho. Vai? Ele tá 7, ele tá 7. Chutou o gem lá e tá recarregando. Ah, mano, ele... Cara, eu sou o rancor dele, velho. Eu acho que ele vai querer me matar, mano. Eu vou te levantar, eu vou te levantar. Ele tá do lado aqui, pelo lado. É 7, é 7 no lixo ali. 7, é 7. 7. Tem uma palite lá. Tava 90, tava 90. Ele tá procurando ali, velho. No 7. Peguei a China não, velho, mano. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Tá voltando aqui no 1. Tô ficando essa palite aqui, velho. Tô ficando essa palite aqui, velho. Tô aí no 1. Ah, mano, eu tomei um puta varadão, velho. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu vou levantar ali, eu vou levantar ali. Tá voltando aí, tá voltando aí nos dois. Tô tranquilo. Você quer salvar o Bojack, velho? Tem que ser. Eu não vi, mano. Eu não vi. Tá, tenta salvar o Bojack. Tá. Eu vou trocar com o Bojack, eu vou trocar com o Bojack. É que você vai servir. Não, 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 não. É só não poupar o Jim que eu não morro. Tá, tá, tá. Espera ele enganchar. Pegou, pegou. Não, é, tá safe, tá safe. Espera ele enganchar pra você poupar. Pronto. Tá, qual que é o Bojack? Bojack, bora resetar. Eu tenho o Bojack. Bojack, bora resetar. Cheque, cheque. Não curou, cheque. Ele tá indo pro rei leão, cuidado. Massa. Vai, vai, vai. Não, mas não dá, volta por aí. Mas eu não chego mesmo assim. Acabou já curado. Vem tocar pra ele, pelo amor de Deus. Ué, mas você. Aí, você. Aí sai do portão, ué. Nossa, ele pegou o custo. Tá bom. Ele já achou já. Já achou. Tenta couve. Era o meu cara, mano. Literalmente o mesmo cara. Por isso que ele queria muito me matar. É, mano. Ah, misericordia. É, eu tomo. Eu tô indo te tankar. Tô indo te tankar na 4-3. Só tenta... Pula, 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 pula. Oxe, eu dou pulo, volt. Man? Esse é man? Man. Eita, eu morri. Agora, 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 agora. Eu pulo, volt. Tem pallet aqui. Eu vou embora. Não, não. Eu morro então. Não, não, não. Eu só giro, 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 giro. Roda, roda, roda. Olha. Vai virar da T1, né? Vai virar da T1, né? Vai virar da T1, né? Vai virar da T1. Tem pallet forte. Ah, mas eu tenho pallet, né? Nossa, essa pallet tá de frente pro vault, né? Pallet, 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 pallet. Tô pallet, tô pallet, tô pallet, tô pallet. Nossa! Caralho! Que mentira! Tá vindo em mim também? Tá vindo por uns, me tankar. Por fora, por fora, por fora. Eu tô indo por dentro. Eu tô... Tô na frente da minha. Tô lojando, né? Oxi. Ele tá comigo, né? Pode ir, pode ir. Oxi! Ele vai givar, vai na nível. Não, não. Ficou aqui, ficou aqui, ficou aqui. Ele vai ficar em você, mano. Eu vou acertar na mão de chão. Três. É isso, cara. É o mestre do caudinhos. Ai... Oxi. Não, meu... Meu espírito é masculino. É mesmo? Eu vou dar um... Ô, ô, galera! Aqui é um 3, hein? É N2 demo, tá N2 tankar. É N2 tankar. É N2 tankar. Eu vou... Você correu pra jungle? Trator? Não, não. Aham. Tenta... Tenta... Tenta dar W pra jungle, se conseguir. Sim, sim, sim. Ué! Ah, nem precisou. O que que fez isso aí? Vou pra check, pode ficar aí. Não, ele tá em negócio, ele tá em negócio. Em mim? Na Livy. Livy, tu cai? Não, tem pallet aqui. Não tem pallet aqui ou não vírgula? Tem pallet aqui. Não tem pallet aqui, mas ele não viu em mim, não. Não tem pallet aí? Não tem pallet aqui. Não tem pallet aqui. Não tem pallet aqui. Não tem pallet aqui. Então você não cai. É, né? É, né? Ah, tá em mim. Tá que pariu, né, mano? Nossa, como é que eu saí vivo daqui, véi? Nossa, como é que eu saí vivo daqui, véi? Ah, mas... Nossa, o base é man? Eu acho que eu vou de base, galera. For man. E se não for? Ah, tá de boa. Eu tô dentro da man na pallet lixo. Ah, não. Livre de novo, mano. Ah, caipada. Não, inacreditável. Ah, não dá pra tankar. Oxi. Ah, o boost tá na merda. Tá, riu o taxi, pá. Ah, você tem que pegar cheque. Tem cheque? Não. O base é aqui, eu não chego, não. Ah, nossa, ele te varou ainda, véi. O cara é meio legion, mano. Tá balando o gancho, certeza que ele é meio legion, né? Calma, calma. Vai que faz a mesma coisa eles ao poder. Tá ligando na frente. Mas nem se ele quiser, mano. Ele é insuportável, mano. Imagina com o antigênio, véi. Julian Fixer 05. O cara da Steam põe o número, mano. Ah, por isso que eu não consegui fazer nada. Ele tinha o perk do Chuck, velho.